Caminhando em uma estrada Em longa jornada, Jesus vem conter Se tu quiser meu amigo Achar um abrigo, faça como eu Jesus é o caminho e a vida A alma perdida, Jesus quer salvar Jesus Cristo te chama agora Oh, bem sem demora, Jesus te entregar E para pra você O que fez para mim E na paz e na gozo, Deus maravilhoso Uma coisa tão boa que todas as pessoas precisam obter Se tu vives cansado, temor do pecado te faz sofrer Jesus te perdoa, te dá uma coroa Com todo prazer Renuncia ao pecado, com Cristo ao seu lado E você vai vencer E para pra você O que fez para mim E na paz e na gozo, Deus maravilhoso Ele cuida de mim Já nasceu uma flor No jardim da minha vida Esta flor é Jesus Esta flor tão querida E na paz e na gozo, Deus maravilhoso Quando estava vagar Pela escuridão Vim de novo viver Encontrei com Jesus Que me deu o perdão E para pra você E para pra você O que fez para mim E na paz e na gozo, Deus maravilhoso Ele cuida de mim As riquezas que o mundo oferece Somente entristece Por ser ilusão Cada passo que muda por certo Mas chegando perto da perdição Com Jesus estarás mais seguro E o teu futuro será mais florido Jesus Cristo Jesus Cristo te dá o perdão E a salvação dele receberás E para pra você O que fez para mim E na paz e na gozo, Deus maravilhoso Ele cuida de mim Amigo Se você padece É porque não conhece O amor de Jesus Que por nós padeceu Seu sangue perdeu Morreu numa cruz Morreu numa cruz Sofreu tanta dor Mostrou o seu amor Brilhou sua luz Jesus Cristo é maravilhoso A paz e na paz e na gozo A paz e na gozo, Deus maravilhoso A paz e na gozo, Deus maravilhoso Ele cuida de mim Ele cuida de mim Sofreu tanto E o teu futuro é o 특별 O amor de Jesus Sofreu Mother E a fruta Te שה difficult